O que é a intervenção? O que foi falando aqui é muito o planeamento do risco, não é? Vou utilizar este termo assim mais genérico. Eu, no estudo que faço na minha área de intervenção, penso mais na gestão do território e no planeamento do território. E, embora fosse normal que estes instrumentos estivessem interrelacionados entre si, que houvesse esta inter-relação, a verdade é que durante anos esta inter-relação não existia. E pensar os instrumentos de gestão territorial, que é esta a designação que se dá para aquilo que está previsto na nossa lei, que são os instrumentos de planeamento do território, percebemos que durante muitos anos eles estiveram um bocadinho aliados das questões, que são as questões do risco que existem no território e a forma como é que elas devem ser tratadas integradamente. E, portanto, esta minha intervenção tentava demonstrar um pouco qual é a relação que deve existir e que está prevista na lei. A lei tem vindo a preocupar-se com isto entre, por um lado, as questões do ordenamento do território e dos instrumentos de gestão e de ordenamento do território com os instrumentos que têm que ver com as questões do risco territorial e também da proteção civil, porque também falámos aqui e é bastante importante. E eu entendi que podia organizar a minha intervenção referindo três tópicos, embora nem sempre é muito fácil dividi-los. Por um lado, começar por fazer a referência de que hoje existe efetivamente uma previsão legal genérica na lei, nos novos diplomas têm saído, sobre a necessária consideração e integração de riscos nos processos de planeamento do território, nos instrumentos de planeamento do território e das várias entidades que estão a fazer planeamento para o território, e depois dará em maior importância aos planos municipais, a necessidade nesses processos de planeamento de considerar o risco. Por outro lado, a existência de um conjunto de legislação dispersa, Portugal nunca teve problemas de ter muitas leis, tem muitas leis, e até tem leis bastante avançadas, o nosso problema nunca foi um problema de legislação, é mais um problema de prática e de práticas, e de como é que depois as leis se colocam em prática. Na maior parte das vezes a legislação é tanta que nos perdemos um bocadinho nesta legislação toda e, portanto, conseguir articulá-la de forma a que depois o resultado seja eficaz nem sempre é fácil. E, portanto, aqui só darei dois ou três exemplos, de facto, de que o legislador tem um conjunto de diplomas legais, um conjunto de leis, em que vai fazendo referência à necessidade de, numa ou noutra situação, até se estabelecerem regimes especiais para áreas que são particularmente vulneráveis, ou áreas onde podem existir maior perigosidade ou maiores riscos que são reconhecidos. E depois uma pequena nota final, que decorre até da intervenção do professor, agora mesmo antes de mim, que no fundo é esta questão da cooperação institucional entre as várias entidades que têm que tomar decisões no território e sobre as questões de riscos, e, portanto, que nem sempre existe, não é? E esta necessária cooperação institucional, de forma a que depois o resultado final possa ser melhor. Curiosamente, o meu último slide fala precisamente da participação das populações, que é muito importante nas decisões que têm de ser tomadas para o território. Olhando para aquele primeiro tópico da previsão legal genérica, eu vou fazer referência a três diplomas, dois são leis, um é um decreto de lei, um deles é mais antigo, mas o primeiro, que é um diploma básico, a Lei 31 de 2014, que tem pouco tempo, é a nossa lei de bases dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo, e faço só esta referência, não vou estar a analisá-la como é óbvio, mas ao facto de haver, logo, dois artigos muito importantes que chamam a atenção para o facto de, e esta expressão, a prevenção de riscos coletivos e a redução dos seus efeitos serem, por um lado, um dos fins da política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, portanto, assumidamente, um desses fins é a prevenção de riscos coletivos e a redução dos seus efeitos, e também, essa mesma prevenção e redução, como um dos objetivos da gestão territorial, da gestão do território. Portanto, esta lei, que trata, é a lei de bases destas três matérias importantes, dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo, a importância que dá a esta questão. Faço referência, articuladamente, a uma outra lei mais antiga, que é a Lei de Bases da Proteção Civil, porque esta lei de bases, a certa altura, tem um artigo em que chama a atenção, precisamente, para o facto de que os instrumentos de gestão territorial, os instrumentos de planeamento do território, de ordenamento do território, serem importantes nestas matérias, na medida em que eles podem estabelecer ou definir, de facto, essa é a sua função, têm regulamentos que definem regras e, portanto, poderem impor comportamentos, aliás, isso que diz a lei, podem estabelecer comportamentos suscetíveis de imposição aos utilizadores de solo, tendo em conta os riscos para o interesse público relativos à proteção civil, designadamente, no domínio da construção, de infraestruturas, de realização de medidas de ordenamento. Ou seja, a própria Lei de Bases da Proteção Civil, a assumir claramente que os instrumentos de planeamento do território e designadamente dos planos municipais, que são os que têm esta função, de, nas regras que estabelecem sobre a ocupação do território, terem regras que imponham comportamentos que podem ser importantes em matéria, depois, de proteção civil, sendo certo que, depois, na maior parte das vezes, os nossos planos não tiveram em consideração esses riscos. O que acontecerá é que, ocorrendo uma situação destas, de desastre, de catástrofe, provavelmente o que vai acontecer é ter que suspender o plano, modificar o plano, de forma a ele poder dar resposta a estas mesmas questões. E faço referência também, isto foi a designação que conseguiram já para a tradução inglesa, o regime, chama-se Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, o Regime Jurídico do Planeamento Territorial, dos Instrumentos de Planeamento do Território, e, portanto, de Ordenamento do Território, é um diploma de 2015, foi revisto em 2015, e, portanto, também este diploma tem, em várias partes, o necessário relacionamento entre as questões de ordenamento do território e as questões de risco. E, chamando a atenção, há uma parte em que o legislador identifica aquilo que são os interesses territoriais, e, nesses interesses territoriais, são, ao fim e ao cabo, os vários interesses que têm lugar no território e que devem ser ponderados por quem está a fazer um plano para o território, e, nesses interesses, realçam-se também, e eu faço aqui referência a dois artigos, a questão de riscos. Há um artigo sobre áreas perigosas e áreas de risco, naturalmente, e eu já vou falar a seguir, os planos municipais de ordenamento do território, designadamente o plano de diretor municipal, não são um plano de gestão de riscos, são um plano que define regras de ocupação para o território e, portanto, pondera os vários interesses no território, mas o legislador chama a atenção que um desses interesses são tudo o que tem a ver com questões de riscos territoriais. Há uma norma que diz expressamente que o plano deve identificar e delimitar as áreas perigosas e de risco, desenvolvendo-as e concretizando-as, deve identificar os elementos vulneráveis para cada risco, deve estabelecer regras e medidas para a prevenção e minimização de riscos, em função da graduação dos níveis de perigosidade, portanto, aqui claramente a dar um relevo importante também à consideração destes fatores, e depois também as questões da proteção civil, o conjunto dos equipamentos, infraestruturas e sistemas que asseguram a segurança e a proteção civil e a prevenção e minimização de riscos, deve ser também identificado nos planos e nos programas territoriais. Portanto, só para chamar a atenção que a legislação está, de facto, preocupada com esta necessidade. Este regime jurídico aplica-se àquilo que nós chamamos, designamos o nosso ordenamento jurídico e instrumentos de gestão territorial, verdadeiramente instrumentos de planeamento do território. São muitos, nós temos uma realidade complexa em termos de instrumentos de planeamento, há bocadinho o professor Lúcio falou no PNEPOT, Programa Nacional da Política de Oramento do Territorio, é um instrumento programático a nível nacional, mas temos planos setoriais, eu vou dizer a designação antiga porque agora vão repassar a chamar-se programas, planos setoriais, planos especiais de ordenamento do território, da Orla Pesteira, de áreas protegidas, temos os planos regionais de ordenamento do território, temos os planos intermunicipais de ordenamento do território, temos os planos municipais de ordenamento do território, temos um conjunto infinito de instrumentos de planeamento com a dificuldade de cada um deles ser elaborado por entidades distintas, não é? Portanto, o que significa a necessária compatibilização entre todos eles. Eu selecionar e falar de todos estes porque os riscos devem ser considerados, esta indicação que estava a fazer referência, em todos eles, todos eles devem fazer, naturalmente alguns são instrumentos de planeamento mais vocacionados para áreas de risco, estou a pensar nos planos de ordenamento da Orla Pesteira, são zonas mais vulneráveis e portanto têm um planeamento mais vocacionado para esse efeito. Os planos municipais, e os dias de expressão feitos a uma escala mais próxima da população, em princípio satisfazem mais diretamente as suas necessidades, mas selecionei-os porquê? Porque o legislador faz uma opção, a certa altura, de que de facto são muitos planos e portanto há um destes planos que tem a tarefa fundamental de fazer, e que é o que eu tenho agora aqui a seguir, são eles os que fazem a classificação e a qualificação dos solos. Do ponto de vista do legislador, quero dizer o quê? São os planos municipais, vou pensar no plano diretor municipal, porque será talvez mais fácil percebermos, que vai começar por identificar quais é que são as áreas que estão vocacionadas para o processo urbano, para os solos urbanos, e a área que está vocacionada para usos mais naturais, chamado solo rural ou solo rústico. E portanto é o plano que identifica essas áreas, que define os perímetros urbanos, portanto onde o processo urbano deve desenvolver-se, diferenciando o outro, e depois identifica as categorias de uso de solo, ou seja, quais é que são os usos dominantes que devem ocorrer dentro de cada uma destas categorias. E diz o legislador que de todos os planos, esses são os únicos que são diretamente vinculativos dos particulares, quer dizer que esses são os únicos que têm regras que podem ser impostos diretamente aos particulares, desigradamente quando alguém quer fazer uma intervenção no território ou quer fazer uma construção, a única forma que a administração tem de indeferir um pedido, por exemplo, se tiver uma zona com um elevado risco de incêndio, será invocando uma norma que esteja no plano municipal de ordenamento de território. Eu estou a chamar a atenção para isto, porque vão ver que é importante, porque nós vamos ter um conjunto de outros instrumentos de planeamento, o professor Javier Viegas falava um bocadinho, não falam neles, mas estão integrados nesse sistema, nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, que são importantes, não é, da perspectiva de identificação das zonas de risco elevado ou muito elevado, ou de perigosidade elevada ou muito elevada, mas verdadeiramente os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios não são planos municipais de ordenamento de território, e portanto, da perspectiva do legislador, os únicos que têm capacidade para vincular diretamente os particulares, para poderem impor determinado tipo de condutação dos planos municipais de ordenamento de território. E daí que eu tenha selecionado estes para ver até que ponto é que eles podem ou não ser importantes instrumentos de prevenção de riscos. Nós temos aqui duas formas diferentes de olhar para estas situações, ou a reação, que é o que normalmente acontece, ou então a prevenção. E o legislador parte do princípio que estes instrumentos, deixem-me só dizer uma outra coisa, também selecionei os planos municipais porque eles são instrumentos de planeamento global. O que é que quero dizer com isto? Enquanto que um plano, por exemplo, a Orla Costeira, olha para aquela área territorial da perspectiva de um interesse específico, a especial vulnerabilidade daquela área, e portanto vai tratá-la em especial, aliás, um bocadinho naquela ótica de que há ali uma zona de risco e portanto temos que fazer um planeamento vocacionado para esse interesse específico, os planos municipais de ordenamento de território são planos globais, porque olhando para uma área territorial visam ponderar os vários interesses, portanto queria chamar a atenção, o interesse principal não é a gestão do risco, essa não é a sua função, o que se está a dizer a função é criar regras de ocupação do território, na criação dessas regras de ocupação do território temos que olhar para os vários interesses que estão em jogo e as questões do risco são os interesses a ter em consideração, mas estes planos são aqueles que olham para o território da perspectiva dos vários interesses e portanto a sua função imediata não é fazer a gestão ou prevenção de riscos também o pode fazer por essa guia. A verdade é que o legislador de facto atribui aos instrumentos de planeamento municipal e aos planos municipais de ordenamento de território uma função importante de funcionar como instrumento preventivo, de prevenção. Porquê? Porque os planos funcionam exatamente como instrumentos de antecipação de ações futuras, não é? Quem faz um plano de diretor municipal, apesar de a lei hoje já não fazer referência de que um PDM estará em princípio em vigor durante 10 anos, não é deixou de fazer essa referência, mas é um instrumento que vai estar em vigor durante um conjunto de anos. Não é suposto que o plano seja a fotografia do território, há de partir do que está no território para fazer a sua avaliação, mas ele vai projetar o futuro. No fundo é como se diz ali, é uma antecipação de ações futuras e nessa medida ele pode ser um instrumento importante para, de forma preventiva e antecipatória, poder enfrentar situações de risco. Significa naturalmente que quem está a fazer planos tem que ter os conhecimentos também necessários, tem que ir buscar os conhecimentos necessários para conhecer os riscos, os perigos que existem no território, para os poder considerar e, portanto, de forma preventiva. Nós sabemos que durante muitos anos fizemos planeamento do território sem conhecer essas situações e, portanto, muitas vezes acabávamos por ter derrocadas em zonas onde tinha havido construção, simplesmente porque não sabia que havia uma linha de água que tinha sido tapada e, portanto, esse desconhecimento, no fundo estamos a dizer, muitas vezes o próprio planeamento territorial potenciou situações de maior risco, não é? Portanto, a ideia de que eles podem funcionar e o professor Vicente Travas há bocadinho dizia, e é verdade, muitas vezes os riscos são vistos da perspectiva do planeamento, da perspectiva das condicionantes, não é? Onde é que não se pode fazer, onde é que estão as restrições, mas o legislador o que diz é que os planos não devem ter só essa perspectiva, mas também a perspectiva de incorporar neles próprias medidas, regras, que visem minimizar ou mitigar esses riscos. Portanto, não só a ideia de que aqui há uma situação de risco e, portanto, vamos proibir, não pode haver construção, não pode haver ocupação, mas uma lógica também de que muitas vezes, aliás, a legislação tem vindo um pouco nesse sentido, de podermos identificar muitas vezes alguns usos que até sejam compatíveis com essas situações de risco, mas conhecendo que estão lá esses riscos, como é que podemos eventualmente mitigar. Já agora só, é curioso perceber, e depois a própria legislação vai fazendo essa exigência, de como é que na elaboração de um plano, tenho aqui um exemplo, na elaboração de um plano municipal, a questão da proteção civil deve ser integrada, não é? A proteção civil deve ser integrada fazendo o RIR, identificando riscos já existentes, identificando faixas e distâncias de segurança, caracterizando riscos, integrando medidas restritivas ou mitigadoras e identificando opções que introduzam, ou que evitem a introdução ou agravamento de riscos existentes no território. E, portanto, no fundo, isto é de uma forma muito rápida, porque não tenho tempo naturalmente de desenvolver, mas chamar a atenção de que, para quem trabalha, o professor Lúcio disse há bocadinho, é verdade, na área do direito, as questões do urbanismo e do ordenamento do território, tenho poucos anos, tenho tantos anos quanto estou a dar aulas na faculdade, porque no primeiro ano em que dei aulas na faculdade, houve uma disciplina de direito de urbanismo, que eu fui dar e que não tinha a mínima ideia do que é que era direito de urbanismo, porque eu nunca tinha estudado, e, portanto, vão lá há 25 anos, mais ou menos. Do ponto de vista do direito, a produção não existe muito, mas, quando se pensava nos planos, os planos, o planeamento territorial era visto essencialmente, tenho esta ideia aqui, como instrumentos de racionalização do processo urbano, do crescimento das cidades, dos problemas que se locavam nas cidades, e, no fundo, há aqui novas concepções de planeamento que se vão integrando, que tem a ver muito com os problemas atuais e com as dinâmicas atuais, e aqui, nesta perspectiva que me interessa, é a incorporação das questões dos riscos, da prevenção, da mitigação dos riscos naturais, através desses instrumentos de planeamento, portanto, passámos a olhar para os planos também como uma função distinta daquela que ela tradicionalmente tinha. E tenho aqui, mas esta é talvez um slide que eu posso passar mais rapidamente, do ponto de vista do direito, quem elabora um plano, e eu não sei se tenho aqui na audiência quem trabalha diretamente com a elaboração de planos, a elaboração de um plano territorial e as opções para o território não estão definidas previamente na lei, não é? Portanto, a decisão de localizar uma determinada atividade num determinado sítio não é uma decisão que esteja a cumprir a lei, a lei não diz que se o terreno tiver estas características, é para a zona industrial, se tiver aquelas características, no fundo, há aqui uma discricionariedade de quem está a fazer os planos, de quem está a tomar opções para o território, mas há um conjunto de princípios de planeamento jurídicos, neste caso, que devem ter-se sentidos em conta por quem está a fazer os planos e que, se eventualmente forem violados, isto pode implicar uma anulação da decisão administrativa pelos tribunais, não é? Os tribunais controlam um pouco nestas matérias, mas têm que começar a controlar. Isto, por aqui, a fazer referência a algumas, também tem a ver com as questões de riscos. O princípio que obriga a separar usos incompatíveis, diríamos que terá, em princípio, incompatível que eu tenha, no mesmo local, construção numa área de elevada perigosidade de incêndio. Atenção que o afastamento ou a separação dos usos incompatíveis não quer dizer, muitas vezes, a separação física, não é? Eu, se calhar, até posso colocar, lembrando-me no exemplo que se dava de não ter uma infraestrutura viária, uma autostrada a passar junto de uma população, não é? Porque faz muito barulho, e eu posso separar estes dois usos incompatíveis, em vez de separá-los fisicamente, para uma barreira de proteção do ruído, não é? E, portanto, mas, no fundo, a ideia da separação dos usos incompatíveis é saber e identificar que há usos que são incompatíveis, e já agora só, uma questão importante, porque a lógica do planeamento até é contrária, é de misturarmos usos, não é? Não devo ter áreas para usos exclusivos, eu devo, preferencialmente, ter áreas com usos mistos, que se complementem, e desde que sejam compatíveis, mas devo afastar os usos incompatíveis. Estes princípios começam a ser importantes para quem está a fazer o planeamento, e, principalmente, se tivermos em consideração as questões do risco, a necessidade de consideração de todos os fatores que existem no território, e, portanto, também a necessidade de consideração de riscos, e, portanto, eu admito, não já imediatamente, mas que daqui a alguns anos um tribunal possa estar a anular uma decisão concreta de planeamento, por ter violado um destes princípios, estando em causa situações de risco, e, portanto, considerando-se que os tribunais não podem controlar se a decisão de planeamento é boa ou não é boa, mas pode controlar se ela viola ou não viola princípios jurídicos, e, portanto, poder haver essa anulação. No segundo tópico, da existência de um conjunto de normativas, de normas, de leis, em muitos domínios que não estão especificamente a pensar no ordenamento do território, estes diplomas que a se referência são essencialmente vocacionados para as questões de ordenamento do território, mas que contém um conjunto, eu vou-lhe chamar assim, de diretivas para quem está a fazer plenos e que devem ser tidas em consideração nesse momento. Isto que eu chamo aqui diretivas de planeamento seriam que um conjunto de normas dirigidas à entidade planeadora, que na maior parte das vezes orientam as decisões, orientar a decisão não é obrigá-la a tomar uma decisão concreta, mas orientam essa mesma decisão, muitas vezes impondo obrigações de resultados e não de meios, não é? Eu vou dar aqui dois exemplos de como é que o legislador pode fazer isto. Isto é só para chamar a atenção que eu vou dar dois exemplos e provavelmente vamos encontrar milhantos exemplos na legislação, o que significa que quem trabalha nesta matéria e quem está a fazer um plano tem que ter a consciência que precisa de conhecer muito bem todo o ordenamento jurídico. Se eventualmente se afastar destas orientações, se é uma orientação significa que eu me posso afastar dela, mas se me afastar dela, que estou a tomar a decisão, vou ter que fundamentar muito bem e explicar muito bem que não a estou a seguir porque eu adotei um conjunto de medidas que não ponha em causa aquilo que são resultados que se pretendem atingir. Eu tenho só dois exemplos para percebermos do que é que estamos a falar. Um está na lei, desculpem, eu aqui esqueci-me um bocadinho de passar os diapositivos, mas vou passar para aqui, está na lei da água. A lei da água tem uma norma que é o artigo 40, também vocacionado para os instrumentos de planeamento, isto eu estava a dizer, o legislador em muitos diplomas não tem nada a ver com o planeamento territorial, vai fazendo referência à importância do planeamento territorial e designadamente dos planos municipais. Diz o artigo 40 que os instrumentos de planeamento municipal devem estabelecer as restrições necessárias para reduzir o risco e os efeitos das áreas. Deve estabelecer as medidas e as restrições necessárias e não diz quais. O que significa que quem estiver a intervir nestas áreas vai ter que pensar muito bem, ponderar muito bem quais é que são os riscos e adotar essas medidas e explicar quais são. Há uma parte da norma que é mais precisa, e imponho aqui uma regra concreta, determina, sendo obrigatório que as cotas de despisos inferiores das edificações sejam superiores à cota local da máxima cheia conhecida, para evitar exatamente situações de inundação, naturalmente isto para novas construções, porque quando as construções já lá estão, não podem ser cumpridas. E outro exemplo tem a ver com os, e por acaso é curioso, não escolhi, mas um tem a ver com as cheias, outro tem a ver com os incêndios, portanto acaba de estar articulado com as comunicações anteriores. É precisamente a previsão na lei da existência de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, está previsto naquele artigo 10º do Decreto de Lei 124-2016, que diz a lei que são instrumentos de planeamento que contêm as ações necessárias à prevenção e defesa da floresta contra incêndios, e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, portanto é claramente um planeamento setorial, vocacionado para as questões dos riscos de incêndio, e depois, a certa altura, este diploma legal, a propósito que está previsto nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, diz-nos o quê? Começa por nos dizer que a classificação e a qualificação do solo, aquela que são tarefas dos planos municipais, definida no âmbito dos planos municipais, deve refletir a cartografia de risco de incêndio que consta dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, se o plano municipal de defesa da floresta contra incêndios identifica áreas de elevado risco ou perigo de incêndio, elevado, muito elevado, isto há de condicionar as opções de planeamento, não está a dizer, curiosamente, que nestes solos devem ser preferencialmente rurais ou rústicos, ou que não podem ser urbanos, mas de certa maneira ao dizer que devem ter em consideração devemos estar a indicar que mesmo que o solo seja classificado urbano, há de ter uma categoria, um uso dominante que seja adequado, de forma a termos aquele princípio da separação de usos incompatíveis. Tem depois uma outra norma, e isto é só para nós percebermos que a legislação está desarticulada, essa outra norma diz o quê? Que a construção de edificações para habitação, comércio, serviço e indústria é interdita nos terrenos classificados nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, contra risco o perigo de incêndio elevado ou muito elevado. Ou seja, o próprio diploma dá a entender que se um destes planos identificar uma zona de risco elevado ou muito elevado, não pode ser autorizado a construção. E, portanto, eu estou a lembrar concretamente alguns municípios em que alguém entra com pedido de licenciamento para uma área que no plano diretor municipal não há nenhuma proibição de construção, mas que no plano municipal defesa contra incêndio está identificada como a zona de elevado perigo de incêndio. E já havia a Câmara Municipal em deferir. E já havia o particular em dizer, mas estava em deferir com base em que, como eu disse há pouco, no nosso sistema de gestão territorial, os únicos planos que são diretamente vinculativos dos particulares são os planos municipais de ordenamento território. Portanto, das duas, uma, ou esta perigosidade está vertida dentro do PDM e, portanto, pode ser oposta ao particular, ou não está vertida e não pode ser oposta. E, portanto, será que estes planos municipais de defesa da floresta contra incêndios têm ou podem ter este efeito de vinculação direta dos particulares? Eu diria, no sistema que está montado não podem, não é? Por outro lado, dizemos, bom, mas não há problema, têm que ser integrados, é obrigatório que os municípios os integram. Chamo só uma pequena atenção para um aspecto. Esta obrigatoriedade de integrar também é um pouco estranha. Eles não são instrumentos de planeamento feitos por comissões municipais, inventariam as situações de perigo e de risco que, portanto, são fundamentais para quem está a fazer planeamento, mas a verdade é que são instrumentos que não cumprem, eu gosto de falar do ponto de vista jurídico, a regras mínimas de ter normas jurídicas, ou seja, não estão sujeitos a discussão pública, que é uma coisa que a Constituição exige para os instrumentos de planeamento, não estão, eles próprios não estão sujeitos a discussão pública, por outro lado, eles não são objeto de uma publicitação, de publicação autónoma e, portanto, de certa maneira, a questão do relacionamento com os planos municipais pode ser questionada. É obrigatório que o município acolha aquilo que está no plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, o plano municipal tem instrumentos de planeamento que são hierarquicamente superiores, mas são os do regime jurídico dos instrumentos que são territorial, que não estão lá estes. E, portanto, só queria chamar a atenção de que no sistema todo que temos montado, muitas vezes temos estes instrumentos que são muito importantes, mas a certa altura temos que perceber que eles, se calhar, têm efeitos mais limitados do que aparentemente o legislador está a ter. E eu digo aqui o que é que eu digo normalmente. Eles são, no fundo, instrumentos importantes para quem está a fazer um plano, que valem como diretivas de planeamento a obrigatoriedade de terem em consideração que consta delas. Não há nenhum impedimento que o município não possa até vir no plano a classificar aquela zona como urbana, mas é a tal obrigação de resultados, não é? Significa que tem que se conhecer muito bem quais é que são os riscos. Eventualmente o município que venha a permitir a construção nessas zonas vai ter que fundamentar muito bem que, não obstante isto, está a impor um conjunto de imposições ou de restrições que depois, na prática e na gestão, impedirão ou reduzirão esse risco de incêndio. Portanto, no fundo, queria chamar a atenção também para este aspecto. Há uma produção legislativa muito grande que vai dando indicações para o planeamento territorial e o planeamento territorial e o planeamento municipal acaba por ser o instrumento de planeamento que vai ter que absorver todas estas considerações e muitas vezes essa articulação não está devidamente feita. Portanto, aqui era só a questão da natureza jurídica destes planos. Também já agora só uma referência muito breve ao facto da Reserva Ecológica Nacional, que é uma condicionante do planeamento, ter muitas vezes como fator desse mesmo regime especial áreas que estão particularmente, têm particulares riscos, as arribas, os leitos, os cursos de linhas de água, as zonas ameaçadas para cheias e as escarpas e as vertentes com declínios superiores a 30%. Portanto, há algumas situações também que funcionam depois como restrição aos instrumentos de planeamento. Da perspectiva institucional e da cooperação, eu só tenho aqui duas notas. Queria chamar a atenção que esta é talvez a parte que é mais complexa em Portugal. O professor Alcarim estava a dizer, é verdade, nós temos demasiadas entidades que intervêm nestas matérias. Muitas vezes, quando estamos a ler a legislação, encontramos tantos níveis de entidades que a certa altura já não percebemos exatamente o que acaba umas e o que acaba outras. E nós aqui no planeamento temos as entidades que são os municípios que intervêm, mas temos o Estado também que intervém. Na gestão de riscos temos várias entidades e, de facto, nós a certa altura percebemos aquilo que eu dizia há pouco, que é menos um problema de legislação, mais um problema de prática, de prática no sentido das entidades cooperarem e colaborarem entre si. E, de facto, há aqui uma nova interdisciplinaridade que é exigida, esta nova concepção de planeamento que tem a considerar os riscos, exige naturalmente uma maior colaboração, uma mais intensa colaboração entre o urbanista e o planificador, que há uns anos atrás era um arquiteto, que olhava para o território e desenhava a cidade, não é? Com as outras áreas de conhecimento, da biologia, da geografia, da geologia, todas essas áreas onde tem que haver necessariamente essa articulação e, portanto, não só da perspectiva das equipas que constituem, as equipas que estão a elaborar os planos, mas também daquilo que a lei exige, que haja um acompanhamento de todas essas entidades que têm esses conhecimentos e, principalmente, aliás, isso é muito claro, a proteção civil, por exemplo, tem obrigatoriamente de fazer parte das comissões que acompanham a elaboração dos planos e a própria APA, que foi referência há bocadinho, a entidade responsável pelas questões da proteção civil. Portanto, essa necessidade de consideração que introduz aqui uma nova cooperação e também a necessidade, como fui apercebendo ao longo dos anos, de que nem sempre estavam devidamente coordenadas as questões de cartografia. Temos uma cartografia para o risco, depois temos uma cartografia para o ordenamento de território e nem sempre elas são coerentes ou comunicantes e, portanto, a necessidade, claramente, de se trabalhar em conjunto. E, claramente, este é o último slide, portanto, estou dentro do meu tempo, da participação das comunidades, principalmente quando nós temos, por parte dos planos, a imposição de um conjunto de medidas de mitigação, porque, na maior parte das vezes, essas medidas recaem sobre a coletividade, até do ponto de vista dos encargos, não é? Porque eu posso no município identificar uma área com uma determinada perigosidade e não tenho necessariamente que proibir a sua ocupação urbanística, mas posso dizer que quem quiser ou a ocupação urbanística nesta área tem que cumprir determinado conjunto de regras, precisamente para mitigar. E, naturalmente, as pessoas têm que assumir esses encargos e, portanto, esta participação da população, no fundo, é o que eu tenho aqui, a participação da coletividade sujeita às fontes de perigo ou de risco, uma vez que grande parte das medidas de mitigação de riscos recairão sobre a coletividade e, portanto, ela deve dar o seu consentimento e deve participar e, aliás, até nesta perspectiva que estava a dizer há bocadinho, muitas vezes é quem conhece melhor o território e, portanto, consegue contribuir de forma a que os instrumentos de planeamento municipal, neste caso, os planos municipais, possam considerar melhor esta questão dos riscos e, portanto, no fundo, é só chamar a atenção de que os planos municipais de ordenamento do território, essencialmente esses que eu podia falar, não têm por finalidade a gestão dos riscos, mas também devem ter essa consideração e, portanto, hoje não são apenas instrumentos de regulação do uso do solo, também podem ser aproveitados como instrumentos de mitigação e de redução e de prevenção dos riscos, de forma a evitar-nos depois termos que está constantemente só a ter processos de reação. Muito obrigada. 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 Obrigada.